Fala aí galera do youtube falando, eu calma, então isso aqui é mais um vídeo Hoje eu tô aqui, e eu vi uma chuva lá na frente Tá branquinho de chuva galera Branquinho, só que a chuva não vem logo Galera, chuva só vai pra lá, você sabe lá pra lá, pro lado de Belo Horizonte Tem que finalizar o vídeo, tá galera, tá bom Vamos bater a meta de 10 inscritos, tá Então, tchau galera Fui